Mãe na cabeça que o crime chegou O, 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 o é o terror O, 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 o é o terror O terror que tá chegando Sente, sente o poder de mim Na produção e na MPC, DJ KB, HG Sou guerrilheiro, tipo guerrilha E quem é, eu exalto Quem é, não gosta de verme, tem que dar um mito bem alto Ritmo, 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 ritmo Ritmo da apologia, ritmo que contagia Na vez ele atira, no águia atira Na rota atira, ou canto atira, nunca atira Escola do primeiro C3, ao raular de criminologia Viver em gatilha, depois você mira Se tiver no alto, você extermina Quando o meu chefe deixar, vou colecionar a cabeça de polícia Nosso armamento é pesado, tem AKG, 3, mazanga E subiu do 762, nós palmiou fazendo Nós palmiou fazendo Assassinaram o Osama, toma cuidado, Barack Obama Porque o pão de dá, ó Cai da nota, queremos fama Queremos guerra, terrorismo E atentador, quem é soldado do Osama Joga o fútil pro autor Viver no quinto de guerra, que é assim, ó Uêô, nós é o terror Uêô, nós é o terror Uêô, nós é o terror Porque nós é tira no peito Porque nós é tira e não erra É só malandro É só malandro, boladão Treinado pra guerra Assassinaram o Osama, toma cuidado, Barack Obama Porque o bom de dá, ó Cai da nota, que é no fama Queremos guerra, terrorismo E atentador, quem é soldado do Osama Joga o fútil pro autor Viver no quinto de guerra Uêô, nós é o terror Uêô, nós é o terror Uêô, nós é o terror Uêô, nós é o terror